E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Você quer um balão? Vamos descer um pouco, coelhinha. Quanto é? 5 e 50. Eu só tenho uma nota de 50. Eu troco pra você. Ah, não, peraí. Eu tenho uma nota menor. Que sorte, hein? Tá um pouquinho caro, né? Eu tenho que viver, amigo. Desculpa, eu te dei uma de 20. O quê? Eu te dei uma de 20. E quanto eu te dei? 4 e 50. Me deu 4 e 50. Pensei que tivesse me dado uma de 10. Com essa confusão aqui, esse barulho. Claro, claro. Eu não quero dar golpe em ninguém, não. Pensei que tivesse me dado uma de 10. Amaya! Amaya! Você viu a minha filha? Não. Ela tava aqui, você não viu? Não vi, não.